Bom dia, vou dar um pãozinho pra você. Que bonitinho. Olha o pão aí. Olha onde a gente voltou. Matsumura. Tirar o atraso daquele dia que pra mim foi. Tem essa última pesca aqui. A Adri acertou. É isso aí galera. Bora, mais um dia de pesca. Vou aguentar essa sarna aqui. Tamo junto, bora. Primeiro do dia. Minhoquinho. Minhoquinho não, né? Minhocão. Pelo jeito pacu não é. Eita. Santambinha. Brabo. Olha isso. A hora que deu curar de tirar a blusa, tava muito frio. Amanhã tava demais. A água tá gelada pra caramba. Primeiro do dia. Tá bom, né? Peixinho valente. Que brigou pra caramba. Forte. Mesmo a água gelada, ele ainda tá muito forte. Se entregou fácil não. E aí, amor? Olha que lindo. Que bom que você tá pegando hoje, amor. Fico tão feliz. Não, eu preciso tirar essa zebra. A fase não tá das melhores, não. Quem sabe hoje sair a fase. Eu acho, viu? Por isso que eu tô de boinha. Você tá comendo a minha cadeirinha ali, ó? Fica de boa. Chicote metro e meio, mais ou menos. Minhoco. Eu nem vi afundar, só fiquei procurando o pino. Outro. Gêmeo. Gêmeo daquele, amor. Nossa, a gente tinha mostrado o peixe aqui, velho. A hora que o Padre foi passar o passaguá, eu falei, vamos, ó. Não é olho gordo meu, não. Olha a situação. Esse é o segredo dela pra pegar peixe, ó. Dormiu. Deixou o pino armado lá. Capotou. Tá fácil, hein? Olha quem chegou agora. Meu, que dia limão. Amor, você tá dormindo até agora? Comeu, dormiu, comeu, dormiu. Tentei o dia inteiro a minha cevadeira. Dei uma cevadinha ali. Acabei de jogar esse minhoco. Acabei de trocar o minhoco. Tava mal no topo da água. Já vou trocar. Aí troquei, joguei. Arrumei a vara. Coloquei ele no suporte. Na hora. O pino já? Pino flash da JTR. Pensa no dia frio. Frio, frio, frio demais. O céu tá limpo. Mas tá um frio, rapaziada. Um vento gelado. Temperatura baixa. Quem conhece o Matsumura sabe. Tempo assim aqui já era. Difícil demais. Tá difícil. Mas isso aí, ó. Tira o dedo. Ah, eu diminuiu o tamanho do anzol também. Ah, tá bom. Vou tirar xerocos, né? Mas se... Eu já tenho dois. Não esquece. Ah, relaxa, gente. Nossa, vamos... Tem dois na conta, dois na conta. Os dois peixes dele. Não, você ficou tirando sarro de mim? Eu? Eu não. Não, imagina. Você que ficou tirando sarro de mim porque eu não tinha pego nada ainda. Olha isso. Você tá aqui. A parte deformada dele. Olha aqui. Frente. Grossura. Eita, peixe-porco. Ele é grosso, né? Estreitinho. Olha o rabo dele. É muito esquisitinho. É uma belezinha. É, bonitinho. Gordinho e pequenininho. Combinou com você, amor. Igual. Aí, ó. Olha a largura desse tamba. Taminha. Gordinho. Botijãozinho. Botijãozinho. Dois botijãozinho. Olha isso. Olha isso. Olha a gordura. Primeiro peixe esquisito que eu peguei. Tamba beta. É, tipo um beta mesmo. Parece uma ida. É. Solta aí, solta aí desse lado. Soltar. Aqui vai. Foi embora. Meu, imagina se o peixe fosse comprido. É. Tá peixão, velho. Peixe bonito. Tirou o dedo em grande estilo. Vamos pegar mais. Isso aí. Positividade. Parece que empatamos. Vai, brinca comigo. Não começa a me provocar. Resolveu acordar agora? O que eu fiz? O peixe está sobendo bem manhoso. Montei um palminho com miçanga. Que não? Que é a dessa miçanga aí? O Lucas que... Acho que é girassol. Eu acho. O Lucas que pesca aqui, nosso amigo, ele deu essas... Deu? Deu. Pra gente, né? Aí eu coloquei. Deu certo. Olha os tambos subindo ali. Minha cevinha tá monstra, hein, gente? Também se não é eu cevar? Também tem a ceva, cinco pinos junto. De todo lado tem pinos. Quem será? Que é os pinos? O meu só tem um. Saiu. O peixe brigou demais. No começo não brigou nada. Depois... Vira ele. Mais pro seu lado. Eu nem vou pegar ele porque tá muito frio. Vamos molhar aí. Ai, boneca. Então solta aí. Quem sabe eu pego o maior. Galera, olha onde a gente vai parar. Depois da pescaria. A gente merece, né? Né, amor? Ficamos tão na seca de pegar peixe lá no final da tarde que não deu tempo de fazer o encerramento. Não. Ficou escuro. Ficou muito escuro e... E agora falta três horinhas pra gente chegar em casa. Aí a Adri tem que parar e comer dois lanches. Eu? Só eu, né? Vamos ver. Aqui, ó. A gente tá. Back. Porra, rapaziada. Foi um dia difícil de pesca. Muito difícil e frio. Mas é isso aí. Inverno, né? A gente tá sujeito. Estamos sujeito a isso, né? A gente já sai de casa arriscada. Mesmo assim saiu uns peixes ainda. Foi gostoso o dia. Mais uma pesca juntos. Fazia tempo só. Mais uma resenha. Só nós dois ia pescar, né, amor? Hoje foi só nós dois. Fechou, galera? Obrigado quem assistiu aí. Valeu. Deixa um like aí. Comenta. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal aí pra gente continuar produzindo. Beleza? É isso aí, galera. Bora comer uns dois lanchinhos. Porque a viagem é longa. É. Tem mais três horas pra ela dormir até em casa. Nossa, que mentira. Nossa, nem durmo. Meu Deus, que horror. É isso aí, galera. Beijo. É nóis. Um forte abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.